Fala aí pessoal, aqui é o Venextreme trazendo mais um vídeo da nossa série Minecraft Divino Essa nossa série que tá espetacularmente espetacular, olha só, olha só Essa é um dos melhores mods que eu já joguei na minha vida galera Aventura atrás de aventura, caraca, dimensões novas atrás de dimensões novas E hoje nós vamos entrar naquele portal cor-de-rosa galera Que eu já tô falando há uns três vídeos atrás Ai, 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 caraca, caraca, caraca mano, caraca Vamos ver, aqui ele é dentro do portal, olha ele dentro do portal aqui, aqui, maldito, pote de esterco Mas a gente é assim mesmo, a gente é hardcore, já começamos o vídeo levando buduada ou dando Galera, queria pedir a vocês, já aqui no início, aquele super like, apoiem essa série até no desestiga cara Dá like no início do vídeo, dá like no meio do vídeo, dá like no final do vídeo O importante é ter like Sério galera, se puderem apoiar a nossa série, eu agradeço demais Bom, o carinha que tava aqui, o trocador, no vídeo passado Aquilo é outro trocador? Aquilo é outro trocador galera, eu vou lá Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá Ele já não está mais aqui, o que estava aqui no vídeo passado galera Eu tenho que distrair esse cara aqui, dar um ladinho e dar buduada nele, beleza Por quê? Porque eu ia trocar, eu até peguei os minérios, ele queria ametista, eu acho Em troca de moedas de prata galera E eu não consegui, eu dormi Não, é um trocador que tava aqui Caraca, pensei que fosse um cara que trocasse Já tá vindo o carinha chato pra cá Então eu vou meter o pé Bom, vamos em direção galera Ao portal roxo Aquele portal roxo que está ali naquela direção Ah, ele tá lá em cima galera Olha o trocador lá em cima O trocador tá lá em cima O trocador tá lá em cima, vamos subir Eu não quero estragar essa construção que eu fiz aqui Então eu vou subir pelo lado Deu muito trabalho Deu muito trabalho deixar assim tudo cortadinho Olha ele aqui mano Olha ele aqui, isso aqui é diferente hein Esse aqui é diferente, vou até comer Por favor, me dê moedas de ouro com coisas que eu tenho aqui Ou então moedas de prata mano Metaloid Beleza, ele quer moedas de prata mano Eu não tenho moedas de prata velho Opa, opa Beleza Vamos trocar tudo galera Beleza Temos aqui 52 moedas de prata agora Ele quer mais alguma coisa, moedas de prata? Eu nem reparei Opa Opa, vamos ter moedas de ouro galera Vamos ter moedas de ouro Beleza Temos moedas de ouro agora pra caramba Esse minério aqui eu pego fácil mano Eu pego fácil Olha ele trocava também esse verde A Jade galera Por moedas de prata Eu também tenho Jade ali em casa Mas o que importa agora é que eu já tenho moedas de prata e moedas de ouro Pra poder negociar com os outros caras que tem por aí galera Os outros carinhas agora a gente já tem a nossa moeda de troca por assim dizer Isso é bom Cara, isso é extremamente bom A gente tem como que trocar vai ficar muito mais fácil pra gente Vamos ganhar um XPzinho aqui grátis Com esse carinha Beleza Boa Boa E vamos partir pro mundo rosa galera Eu não sei se o mundo vai ser rosa E nem foi por aqui que eu vim da outra vez Caraca, mas eu vou ter que vir por aqui agora Da outra vez não foi, mas dessa vez vai ser Ainda mais que a gente tá com essa Pazinha aqui que corta tudo E a picareta que quebra tudo Então vai ser algo fácil, bem fácil pra gente Tá Ok Beleza Eu fui pelo outro lado velho E agora não sei por que que eu vim por aqui igual a besta Tinha que ter ido pelo lado que eu conhecia né Ih caraca Não sei se foi uma boa ideia vir por aqui não galera Não sei se foi uma boa ideia ter vindo por esse lado aqui não Mas nós vamos porque nós somos doentes Eu acho que a gente vai pro topo da montanha mano Eu acho que nós vamos pro topo da montanha Isso não é interessante Ou é Pode ser que tenha alguma coisa interessante aqui em cima Beleza O portal roxo galera Ele tá ali ó Estamos a 200 metros dele Será que eu acerto? Será que eu acerto a água daqui mano? Essa aqui eu não acerto Mas aquela ali eu acerto Pera aí Vamos fazer uma coisa Nossa pra que que eu tô cavando com a Com a mão Se eu tenho aqui a super pá poderosa mano Eu tenho aqui a super pá poderosa E tô dando mole pra cojac mano Pera aí galera Tem outro trocador ali Tem dois trocadores ali Eu não posso ver um trocador que eu fico maluco Eu não posso ver um cara desse que eu fico doido cara Porque vai que ele tem alguma coisa interessante pra gente Vai que ele tem algo bom Caraca o que eu tô fazendo aqui é doideira galera Beleza Posso cavar mais um não Sumiram 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 velho Beleza Mas eu tenho que descer de qualquer maneira Então já desço por aqui Se eu cair agora é baixo Poxa os dois caras estavam aqui Os dois caras estavam aqui O que eu ia fazer era uma ponte de pedra E cair aqui dentro da água Pra gente não tomar aquele dano Cabuloso Tô ligado né Vamos chegar aqui no nosso caraca Beleza Tamo perto galera Já estivemos muito mais longe do que estamos agora Estamos bem perto do nosso portalzinho cor de rosa E eu vou ignorar Simplesmente ignorar Todos os bichos que aparecerem na minha frente Galera O Piu Piu eu não posso ignorar Porque ele corre muito Ele corre mais do que eu Ele com certeza vai me alcançar Eita caraca Já tem aqui o Warclops Warclops É um ciclope de guerra Beleza Tá Aqui tá tudo muito pacífico Por milagre Aqui tá tudo muito pacífico Mano Beleza Esse é o nosso portal rosa Galera Que eu nunca fui E que eu vou pela primeira vez agora Mano Então vamos colocar aqui Vamos enfeiar o portal mesmo Porque a gente precisa chegar aqui Cara Eu não sei se a gente vai conseguir entrar Mas eu já vou com a espada na mão Olha esse portal Cara Ele combina Com a minha armadura Se liga galera Ó Parece que o portal foi feito pra mim Vamos adentrá-lo E vamos ver o que que tem ali Mano Caraca Beleza Eu vou deixar o tempo aqui do download Pra vocês verem se demora ou não Eita Eita Já tem ali um monstro Que eu tô vendo Um mob Cara eu vou trocar Ai caraca Eu deixei a outra lá Eu ia trocar de novo a bota Pra ver se o dano de queda Se tinha voltado ao normal Caraca galera Olha isso Esse portal roxo É o debode Vou fazer o seguinte Vou marcar aqui o portal galera New portal Portal Que cor Vamos colocar verde Pra chamar atenção Beleza Um portalzinho verde Qualquer coisa a gente teleporta pra ali Eu vou ali naquele lado ali Olha ali embaixo também Cara eu vou caindo galera Eu vou caindo Porque eu vou naquele ali de baixo Pra ver Será que eu consigo acertar ali? Beleza Beleza Olha aquele cara Tem um arco Galera Aquele cara Tem um arco Ok Ele tem um arco Aquele ali Eu não trouxe nenhuma bola Mano Ah mas eu consigo fazer bala Beleza 64 balas 64 balas Eita O bicho voa galera Eita que o bicho voa Vou matar antes que ele chegue em mim Morreu Deixa ele vir Deixa ele vir Que eu vou matar ele aqui Pra eu pegar o item que ele dropar Vem mano Vem com o tio vendo Morreu Só dropou a experiência Só dropou a experiência Aquele lá em cima Será que ele voa também? Eu consigo chamar a atenção dele? E aí mano Conseguimos galera Conseguimos Ou não Acerta maldito Ah caraca Beleza Não criamos pânico Eu vou ler onde ele tá Eu vou ler onde ele tá Não é possível que ele é o único mob que tem aqui também né Vai ter outros Não é possível Matei Matei E não sei o que ele dropou Temos que andar por essa dimensão aqui Pra gente ver se a gente encontra Algo interessante galera Beleza Ok Nossa Eu pensei que tava com super speed Eu pensei que se tivesse com super speed Eu vi um carinha ali Eu vi um carinha ali ó Olha lá Olha lá Olha lá Ali galera Aqui tem uma coisinha de troca Será que se eu cair eu morro mano? Eu tô com medo de cair E ir pro beleléu E essas bolas São oca Eu quero pegar os itens Olha a velocidade Que a picareta funciona galera Olha a velocidade Que a picareta vai Ai caraca Me ferrei Eu sou uma besta Eu sou uma besta mano Beleza Ou talvez não Ou talvez não Que assim eu consigo blocos infinitos pra gente galera Assim eu consigo blocos infinitos Ai caraca Quase que eu quebro do meu pé Consigo blocos infinitos pra gente andar por ai Bom Vamos atravessar aquilo ali rapidinho Aquelas plantas ali Eu acho que a gente Eu acho Eu acho que a gente usa essas plantas galera Vamos tentar pegá-la Caraca eu tenho medo de andar assim Olha só lá embaixo Parece que é É bad rock Parece void Mas eu acho que é bad rock Que tá ali embaixo galera Essa dimensão aqui cara Ela é totalmente diferente Eu dei muita sorte De encontrar o bichinho Que fez Criar essa dimensão Cadê? A planta não vem pra mim não? Eu tô escutando alguma coisa voando Galera Tem uma vila ali embaixo Tem uma vila ali embaixo Como que eu desço? Como que eu desço sem morrer? Digam pra mim Não tem como Não tem como Como que eu vou descer sem morrer? Caraca Ah Ali tem água Galera Ali tem água Ali tem água Ali tem água Ali tem blocos diferentes Cara Eu vou ter que ir pra lá galera Eu vou pegar aqui mais Mais pecinhas rosas E vou tentar ir pra ali E já volto Como vocês podem ver Eu praticamente destruí Aquela nossa bolinha Pra fazer isso aqui E chegamos galera Finalmente chegamos nisso aqui É vidro galera É vidro É vidro É vidro Certo Cara Cara Eu queria muito ir aqui embaixo Olha tem uma vila ali embaixo Cara Pera aí Tô escutando barulho Deixa eu tapar aqui esse vidro Botar aqui um negocinho Pra eu conseguir subir Porque senão eu não consigo subir Vamos Vamos aqui em cima Pra ver galera Opa Caraca Tem mil de vida galera O bicho tem mil De vida Será que eu consigo matá-lo? Esse bichinho aqui Esse bichinho tem mil de vida Esse bichinho tem mil de vida Tem mil de vida Aquele bichinho insignificante Eles não atacam? Pera aí galera Calma Eles não atacam Eles não atacam Troca Ele troca galera Ele troca alguma coisa Beleza Gold coin eu tenho Esse Uncharged Eu tenho Uncharged Eu não tenho esse Uncharged Eles nos dão Moonlight orb Que é mais troca Eu não tenho Uncharged Caraca Ele nos dá muito orb Cara Sunfire orb Lunar orb E moonlight orb Eu preciso Eu quero essa pedra aqui Lunaver Porque muitos caras Pedem pra trocar isso Deixa eu sair daqui Antes que esse bichinho Me ataque Eles não são agressivos Isso é bom pra gente Isso é bom pra gente Isso é bom pra gente E se eu cair aqui Galera E se eu cair aqui Será que eu morro? Pera aí Esse bicho aqui Deve dropar aquilo Que ele tava pedindo Pra gente Galera Só que é ruim Que a gente acerta nele E depois ele mete o pé Morreu E eu não consigo ver O que ele dropou E aqui embaixo Não tem nenhum bicho Mas eu vou descer Galera Eu vou descer Eu vou descer Ai por favor Me ajude Ai caraca Morri Sabia mano Sabia Ah Se liga galera Se liga Se liga Se liga Portal roxo Teleport Olha Olha a malandragem Do tio Veno Malandramente Veno inocente Se meteu com a gente Eu sou muito bom Cara Eu sou muito bom Se liga na malandragem Galera Se liga na malandragem Como que a gente vai conseguir Chegar lá J Dead Vamos teleportar Teleportamos pra aqui Teleportamos pra aqui Sem morrer mano Sem morrer Caraca Esse bichinho Tem mil de vida É água galera Que tem aqui embaixo É água Velho Olha lá os trocadores Olha lá os trocadores Galera Olha ali os trocadores Caraca Tem dois trocadores Tu troca também? Não Não troca Caraca galera É água Que tá aqui embaixo No obsidian A gente podia ter pulado direto Obsidian não No bedrock A gente podia ter pulado direto Cara Que a gente iria morrer Tô escutando o barulho d'água É a água que tá aqui Velho A gente podia simplesmente Ter caído Caraca Mas também Como que eu ia saber Que tinha água aqui mano Beleza Beleza Tamo chegando Eu espero que ele peça itens Que eu tenha cara Eu espero que ele peça itens Que eu tenha Eu já tenho agora Moedas de prata E moedas de ouro Cara Porque eu sou Negociante Beleza 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 Por favor Lunalus Lunalus Lutman Lutman Ah eu tenho isso galera Eu tenho isso Eu tenho isso Lá na minha casa Ele dá o que? Um pulsador totem Luna blaster totem Pulsador totem Cara eu tenho isso Opa Magic repair dust Vamos pegar uma dessa só Só pra gente ter Vai que né Vai que é preciso Deixa eu ver Vocês não dão nada Eu vou matar eles cara Eu vou matar eles Sai daqui Vocês não fazem nada Sai Sai daqui Seus malditos Caraca Eu quero ver Só naquela casinha ali Agora Pra ver o que que tem ali Galera Eu bato mesmo Aqui tem outro trocador Tá Mas eu quero ir Cai Quero ir nessa casa aqui Mano Beleza Espero que eu tenha bloco O suficiente Se não tiver também Eu quebro essas casinhas dele E levo Ah a gente pode fazer Nossa casa com esses bloquinhos Galera A gente pode fazer Nossa casa com esses bloquinhos O que que vocês acham? Beleza Beleza Ok Ok Cadê? Isso aqui é diferente Opa Isso aqui eu tenho Isso aqui eu tenho O que que é isso aqui? Lunar Creek Cara Não sei o que que é isso Tô comprando É semente galera É semente Dessas Ah é semente das plantas Eu vou comprar Esse aqui é vendedor Ah caraca Deixa eu pegar minha moeda Daquele hobby Maldito Caraca A gente tem que encontrar Então alguns mobs Daqui galera Pra pegar os itens Que a gente precisa Pra gente poder trocar Com esses caras aqui E pegar itens bons Entendi cara Eu entendi Agora O que que acontece Galera Nosso vídeo vai ficar por aqui Eu espero que vocês tenham curtido E gostado Da nossa série Minecraft Divino galera Muito obrigado Assistiram um grande abraço Fiquem bem Ha 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 ha